Salaam alaikum. 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 Salaam. 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 Há um vídeo que está fazendo? Não, não. Não... Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 o 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